Olá, profissional, estudante da estética, bom dia! Seja muito bem-vindo em mais um aulão com a Prof. Ju. Hoje é a nossa aula de número 25 e nós vamos falar sobre avaliação corporal. Você quer saber umas dicas aí para potencializar sua avaliação? Fica negadinha nessa aula. Eu também quero aproveitar e convidar você que não é inscrito a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações aqui do Ju Me Ajuda e também deixar o seu comentário aqui ao fim da aula, se você gostou dessa aula, se você já pergunta, não pergunta, então deixe seu feedback. Também quero convidar você a participar comigo. Começa a segunda jornada profissional de sucesso na estética. Vai ser uma jornada incrível que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, profissional, estudante da área da estética. Você precisa pensar o seu sucesso profissional. Então, vamos começar esse vídeo. Primeiro, vamos falar de alguns pontos importantes que tem que ter na avaliação. Eu falei aqui numa outra aula, meio que desmistifiquei a avaliação facial. E eu vou deixar o card aqui, porque na ficha de avaliação tem algumas coisas que a gente pode aproveitar e perguntar especificamente, né? Que são iguais, como as patologias e tudo mais. Mas na avaliação corporal, tem alguns tópicos que são muito importantes e que não podem passar desapercebidos, que é a alimentação. Primeiro ponto importante. Como que é a alimentação do seu cliente? Rico em carboidrato? Em açúcar? Em frituras? Ou é uma alimentação equilibrada? Saudável? Aquela comida nossa do dia a dia, né? Come moderadamente. Então, é muito importante saber sobre os hábitos alimentares. Outra coisa. A questão dos hábitos de vida. Então, esse cliente, ele gosta de fazer atividade física, ele faz atividade física ao ar livre. Ele gosta de sair no fim de semana, tomar bastante cerveja. Tem que saber. Porque num cliente que faz tratamento corporal, se ele bebe demais, por exemplo, no fim de semana, uma cliente bebe muita cerveja, segunda-feira, ela botou a perder o tratamento da semana. E segunda, ela tá inchada. Aí você tem que desinchar, eliminar as toxinas. Aí isso já era quarta, quinta-feira. Aí já chegou o fim de semana de novo. Então, os hábitos são bem importantes. Pra você entender como que é a rotina desse cliente. O que ele gosta de fazer? Como que ele se alimenta? Onde que ele gosta, assim, de frequentar? Os hábitos no fim de semana, com relação ao alimento, à bebida, à comida. Isso é importante saber. Atividade física, pra que a gente possa traçar sempre a melhor estratégia. Idade, importante. O sexo, né? O peso, a altura, nós precisamos também saber. Constipação, se o intestino funciona. Nós sabemos que se o intestino não funciona legal, nós temos ali projeção do abdômen, toxinas. Então, tudo isso acaba influenciando. Até retendo líquido. Se você não consegue ir ao banheiro, seu abdômen fica inchado, fica endurecido. Então, às vezes você quer fazer aquele tratamento pra perder a gordura na barriga, mas você tá ali constipada. Não vai ao banheiro. Às vezes não bebe água. Não ingere fibras, né? Que ajudam na eliminação das fezes. Então, é importante a gente saber se o nosso cliente é constipado ou não. E se ele é, né? Orientar e a melhorar esse consumo de fibras, água e etc. Ingesta de água é importantíssima pra hidratação do nosso corpo como um todo, pra manutenção da nossa pele. O estado hormonal, ele diz muito. Então, se faz uso de anticoncepcional, de reposição, se tá na menopausa, se tá na menopausa precoce. Tudo isso influencia a celulite, flacidez, edema. Então, é importante investigar. Se já teve gestação, então, muitas vezes, se a nossa cliente já foi gestante, isso nos confere um excesso, às vezes, de pele, né? Uma flacidez, uma gordura localizada, muitas vezes, até uma diástase. Então, tem que verificar tudo isso. E se faz, a atividade física também é muito importante. E aqui, alguns tópicos que você precisa refletir depois que você colhe todas essas informações. que é o seguinte. As patologias corporais, nós temos celulite, nós temos gordura localizada, flacidez tissular, flacidez muscular, e nós temos as estrias. Basicamente, são as principais alterações corporais. Claro que nós podemos ser uma foliculite, hipercromias, mais de queixa, no sentido de maior procura estética, a gente tem essa questão, né? Gordura, celulite, flacidez. Muitas vezes, o tratamento de gordura e celulite é muito parecido. A gente usa os mesmos recursos, praticamente os mesmos cosméticos, que vão ter ação muito semelhante. Então, o tratamento, muitas vezes, é muito parecido. A gente precisa identificar se esse nosso cliente, ele tem gordura generalizada ou se ele tem uma gordura localizada. Então, tem que ver o peso, o IMC, ou às vezes, uma bioimpedância. Às vezes, você tem uma parceria com uma nutricionista, ela tem uma balança de bioimpedância. Você consegue identificar o quanto tem de gordura, o quanto está acima, ou verificar no adipômetro. Então, é importante a gente ter noção. Nosso paciente, o cliente, ele quer reduzir a gordura da barriga, mas ele está 15 quilos acima do peso, às vezes, ele já está num sobrepeso, numa obesidade 1, por exemplo, um sobrepeso 1. Então, a gente precisa ter clareza disso. Ou a cliente, ela está 4 quilos acima do peso. Então, é muito mais tranquilo a gente trabalhar, de repente, nessa redução de gordura. Às vezes, o cliente, ele está com 15, 20 quilos acima, ele já tem gordura, muitas vezes, já tem gordura visceral, que é aquela gordura perigosa, que fica ali entre os nossos órgãos. Então, a gente precisa observar tudo isso. O emagrecimento, ele é bem importante. Nós também precisamos verificar a questão do inchaço, do edema. Então, é um tratamento em conjunto. Não é só do profissional, mas do nutricionista, ou do médico, do educador físico, que vai, nós que vamos assessorar esse cliente. Na mulher, nós temos muito mais celulite do que em homem. O homem praticamente não tem celulite, por conta da fisiologia do nosso tecido. A gente vai falar sobre isso em próximas aulas. Você tem que verificar gases, às vezes, alimentos que a sua cliente ingere, que podem gerar gases, e que geram um estufamento, aquela sensação de barriga distendida, daquela distensão. Então, muitas vezes, você está fazendo tratamento, e às vezes não vê aquele resultado, porque às vezes ela pode estar comendo algum alimento até saudável. Tem legumes, tem alimentos que estimulam gases em algumas pessoas. Então, tem que verificar isso. E para gordura localizada, a gente geralmente, no adipômetro, a gente tem uma prega de até 4 centímetros. acima disso, tem que ter um acompanhamento nutricional de um médico, porque já tem indícios de ter uma gordura mais generalizada. O nosso objetivo, quando a gente faz esse tratamento, é melhorar e remodelar o corpo, melhorar essa remodelagem corporal. Então, muitas vezes, melhorar a gordura localizada, celulite, melhorar a flacidez. Então, todos esses pontos, eles vão ser pontos bem importantes para que a gente possa apresentar um plano e um tratamento para o nosso cliente. Outra coisa importante na avaliação corporal é a perimetria. Ela deve ser igual em toda a sessão. Então, ela não pode ser diferente. O ideal é que você meça antes da primeira sessão, na quinta sessão, na última sessão, para ir fazendo esse acompanhamento. Se você faz, por exemplo, a medida do abdômen, sempre em cima do umbigo, sempre tem que ser em cima do umbigo. Se você vai fazer assim, a medida infraumbilical, você tem que ter um padrão de medida. Cinco centímetros abaixo do umbigo, sete centímetros, para que você sempre possa fazer no mesmo lugar. Porque se um dia você sobe um pouquinho para cima, pode dar diferença na perimetria, tanto para mais como para menos. Ou indicando um resultado errôneo, ou um falso resultado, né? Também, ah, diminui o super, mas às vezes está medindo em lugar errado. Então, é importante sempre fazer a perimetria no mesmo lugar. Outra coisa importante na ficha de avaliação corporal são as fotos. E as fotos, elas precisam ter a mesma distância, se possível, a mesma iluminação, e se possível, a mesma vestimenta. Não dá para a sua cliente, por exemplo, vir na primeira sessão com uma calcinha super apertada, com a gordurinha saindo. E aí, na outra sessão, no outro dia de fotos, ela vem com uma calcinha, tipo aquela sem costura, que não marca. Então, vai dar a impressão que naquela primeira sessão, estava saindo tudo para fora, e que na última não tem nada saindo para fora, tipo, deu resultado. Então, muitas vezes, a gente vê na internet uns resultados, né? que muitas vezes podem ser manipulados, que podem ser mexidos em aplicativo, que às vezes tem um ângulo específico. Então, a gente precisa sempre respeitar, isso é muito ético com relação a isso. Já vai tirar foto, fazer avaliação, já orienta. Veio com uma calcinha preta, uma calcinha sem costura, ou assim, assado, uma calcinha que não marque. E na outra foto, ela tem que estar com a mesma roupa, para que você sempre tenha um padrão. Adianta, na primeira foto, ela estar, sei lá, com a calcinha cor de rosa, e na última, a calcinha amarela. Não fica nem bonito para que você mostre esse resultado para a sua cliente. Fica assim, feio. Então, é legal que você mostre esse resultado legal para a sua cliente, essa foto bonita para a sua cliente, para que você possa apresentar aquele resultado que você teve. Mas é legal você ter essa padronização até na vestimenta para você tirar foto. Então, isso é bem importante. Tá? Então, fotografia. Outra coisa importante, análise postural. A gente sempre pode, geralmente, a gente tem um lado um pouquinho maior do que o outro. Então, isso pode influenciar num colote que pode ser maior do que o outro. Então, às vezes, você pode ter uma diferença de um acúmulo de gordura de um lado pela questão postural. Então, tem que verificar isso também. E também, a questão de marcação de roupas, né? Agora, não tem tanto, mas antigamente, tipo, quando eu era adolescente, tinha aquela calça de pós-baixo, né? Aquela calça sem tropê, que é aquela calça jeans. Então, aquilo lá ficava marcando, né? Principalmente, para quem já tinha ali uns quilos a mais, um pouco de gordura localizada. E aí, você usando todo dia aquilo, vai gerando uma pressão e a gente ficava marcado, né? Ficava com aquela diferença, aquele cos da calça marcado. E isso, gente, na prática, é difícil você, né, tirar. Tem que ter dieta, tem que associar com os tratamentos estéticos, com o exercício físico. Então, é bem importante você olhar para esses tópicos no momento de fazer a sua avaliação. Eu espero ter ajudado você. Você gostou dessa aula? Tem alguma coisa que você não faz que você vai começar a fazer? Então, deixa aqui para mim nos comentários. Se você deseja conhecer mais sobre os meus cursos presenciais e online, clica aqui no link da descrição para que você possa conhecer mais o meu trabalho. e também realiza sua inscrição para participar comigo da Semana do Profissional de Sucesso na Estética. Eu espero você, então, no nosso próximo Alô com a Prof. Ju. Compartilhe esse vídeo com quem você achar que deve assistir nos grupos com os seus colegas. Para mim, vai ser uma grande honra ter sempre você aqui e sempre vai é muito bom ter pessoas novas chegando. Até mais!